Então, não precisamos de 5 para 12 para a eleição, mas agora sim, mas tem uma solução para nós. Para nós procurarmos juntos, nós chegamos a um câmbio, e o câmbio aqui também será um câmbio, para que nós possamos processar sushi no país aqui, e segurar uma solução para nós. Hilario, você é a fundação da PAPIA conosco? É a fundação da PAPIA que são na cabeça, qual é o Mike Eymann. Agora que não é o Mike Eymann, deve não contestar. Eu vou querer para mim, e para o Mike Eymann. Nós, cada pessoa tem a sua responsabilidade, Hilario, e também, Hilario, compreendemos, também, que não tem, que não tem toda a informação, para nós pedir uma reunião com o Sr. Limar, para a reunião com o Sr. Limar, para que o Brasil venha e não querem, para que a oposição sinta com ele. Pois se nós não sinta com o Sr. Limar, como eu quero, para que eu tenha toda a informação, da qual eu tenho que fazer uma população de Aruba, algo que está realístico. Eu não tenho a informação agora que não, para que ele seja realístico, mas uma coisa, uma coisa, eu tenho a intenção correta, para atender esse assunto. e eu sei o Mike Eymann, e nenhum de suas bandas está aqui, e pensei, depois de 8 anos, não tem solução para o problema, ele botar na educação. Mas pensei, Hilario, eu vou ficar contra algo que eu contestava, que eu não tenho, Hilario, que eu não tenho. Entende? Mas a primeira parte que eu me conteste, está contestando a pergunta. É de duas partes, mas não tem comparação adentro. A primeira parte que eu vou repetir, é para que eu trouxe. E a primeira parte que eu disse, tanto, que eu não sinta, que o ser limar, que o seu encargar, para que eu tenha a informação correta, para que eu tenha a informação correta, para que eu não tenha, para que eu tenha o plano, tanto, se isso não passa, tanto, se isso não passa, eu não pôr dar, na Puebla de Aruba, uma solução concreta, senão, o que eu vou ganhar, para que eu tenha a informação correta, para que eu tenha o plano correto. Então, eu dei duas partes de minha pergunta, Camino, me dá a raça e comparação, camino, me dá a avisar, com a nós, não está Mike Eman, com o seu bando. Então, eu pensei, agora, e na fundação, a sua pergunta na Mike. Mike, tem que contestar a pergunta, na devido tempo, agora, nós, assim, com a fundação, agora, e na nós, agora, um período, do qual, com nós, por atender esse assunto aqui, mas, uma coisa, está seguro, que está uma prioridade, e se eu te conteste, não vou perguntar, não. vamos lá, isso, Obrigado.